Já na MT-130, entre Pochoréu e Rondonópolis, um motorista de 37 anos morreu ao tombar a carreta. Meu Deus do céu, essa semana foi uma semana pesada de acidentes, hein? Vamos fechando a semana com acidentes novamente. Ao vivo, nós temos as informações com o brilhante João Fernandes. Bom dia, João Fernandes! Fala, Edvaldo! Bom dia pra você, pra quem tá ligado com a gente também aqui no Cadeia Neles. Uma ótima e excelente sexta-feira, pois é, uma notícia triste que a gente traz agora. A morte desse caminhoneiro, desse pai de família, trabalhador, aconteceu ontem à noite, já no finalzinho do dia, ali na MT-130, entre Pochoréu e Rondonópolis. Mas esse caminhoneiro, Daniel Rodrigues, de 37 anos, ele havia saído de Primavera do Leste. O destino dele, bem provável, seria Rondonópolis. Daí, no quilômetro 65 da MT-130, ainda será investigado o que provocou esse acidente. Ele saiu da pista, virou, tombou o caminhão, infelizmente ficou preso às ferragens. A polícia foi chamada, mas quando chegou lá, esse pai de família, esse trabalhador, já havia perdido a vida, né, Tenente Sandro? Lamentavelmente, quando vocês chegaram, quando a guarnição chegou lá, qual era a situação? Bom dia, Prussiano. Bom dia, bom dia a todos. Bom, por volta de 23 horas, a nossa equipe policial da Polícia Militar Rodoviária recebeu uma solicitação de que teria ocorrido um tombamento na MT-130, ali no quilômetro 65, entre Pochoréu e o município de Rondonópolis. Diante disso, uma equipe nossa, de imediato, deslocou para o local, chegando lá, vislumbrou que realmente teria ocorrido um acidente naquele local, onde um veículo, um caminhão, teria saído da pista, né, e gerou o seu tombamento. Posteriormente, foi acionado os demais órgãos, né, ali é uma concessionária que toma, que é responsável pelaquela malha viária ali, da MT-130, e eles vislumbraram que o condutor desse veículo, dessa carreta, ele teria vindo a óbito ali naquele mesmo local. Diante disso, foi acionado os demais órgãos, sendo eles a Polícia Judiciária Civil, a Perícia Técnica, que se fizeram presente para ali identificar qual seria o possível motivo daquele veículo ter saído da via e ter causado esse tombamento. Ou seja, infelizmente, não foi necessário nenhum socorro, porque quando chegou lá, já foi constatada a morte do Daniel Rodrigues, né? Exatamente. Infelizmente, a equipe policial chegou e, posteriormente, uma equipe de saúde também, para dar o apoio, e verificou que, infelizmente, o condutor teria vindo a óbito no local. Mesmo a carreta tombando para fora da pista, provocou uma lentidão ali na MT-130, nessa hora, a partir das 23 horas? É natural você ter uma lentidão em ocorrências de acidente de trânsito, mesmo quando não tem o fechamento integral da via, porque ali passam curiosos, pessoas reduzem a velocidade, existe o protocolo de você sinalizar. Então, naturalmente, causam uma certa lentidão, mas não houve ali nenhum prejuízo ao tráfego naquele local. Doze horas depois do acidente, a carreta continua lá. Por que, Tenei? Olha, agora vai ser acionado a empresa, a proprietária do veículo, e juntamente ali com a concessionária, que é responsável pela MT-130, eles vão fazer a retirada desse veículo, tendo em vista, não está havendo fechamento da pista em virtude do acidente. Eu estava me explicando aqui, viu, Edvaldo? O tenente estava me explicando o seguinte, eu falei para ele que, perguntei, na verdade, que alguns motoristas, até para poder fazer mais fretes, ganhar tempo, acelerar o processo da entrega, acaba dirigindo várias horas. Esse caso ainda não sabe o que aconteceu, será investigado. Mas isso, tenente, é possível saber se o motorista está burlando esse tipo de lei, está cometendo esse crime de dirigir direto, sem parar, por uma pausa, por um descanso, pelo menos? É importante frisar que, nesse acidente propriamente dito, ainda não é possível vislumbrar qual foi a causa dessa ocorrência. Através da perícia técnica e a investigação da Polícia Judiciária Civil, deverá chegar até o real motivo daquele tombamento. Porém, é importante alertar que todo condutor profissional que tende a transportar cargas ou qualquer outra situação em nossas malhas viárias, que respeitem os horários de descanso. Nós temos a legislação vigente que não permite que o condutor venha a conduzir o seu veículo ali por mais de cinco horas e meia, de forma contínua, sem um descanso. Então, é importante que o condutor profissional, ele se atente a essa parada obrigatória, que ele possa dar o descanso físico e mental, para que ele possa também verificar as questões de manutenção do seu veículo, que é importantíssimo. Nós temos muitos acidentes ali que acabam sendo ocorrendo, tendo em vista a má conservação do veículo, né? Não passa ali pelas manutenções periódicas, pelas verificações necessárias de freios, iluminação e demais situações que são uma necessidade para o tráfego, para a condução de veículo automotor. Então, é importante se atentar a você, condutor profissional, se atentar para todas essas situações, para que possamos evitar essas fatalidades, perdermos pessoas no trânsito dia após dia. Até porque tem como a polícia saber, o tacógrafo está ali para poder mostrar se o motorista rodou direto, se ele fez essa pausa obrigatória. E isso cabe também à própria empresa fiscalizar também, além da polícia, em flagrantes, em blitz, né? Exatamente. Quando o veículo é de uma empresa específica, eles têm essa fiscalização interna, eles são bem rigorosos em relação a isso aí. Mas nós temos aqueles que são autônomos, que têm o seu próprio veículo e que eles coordenam a sua carga horária. Mas é possível identificar, justamente por esses equipamentos aí, tanto digital, que são utilizados hoje, verificados tanto pela Polícia Rodoviária Federal, quanto pela Polícia Rodoviária Estadual. E é possível identificar se o veículo vem sendo conduzido por mais de 5, 6 horas ininterruptas, ou se ele realmente respeitou aquele lapo temporal de descanso necessário ao condutor daquele veículo. Vamos deixar bem claro que isso não é enganar a polícia, não é enganar a empresa, é enganar a si mesmo, que isso pode ter consequências muito graves, inclusive acidentes e acidentes com mortes. Tenente, obrigado pelas informações. Portanto, esse motorista perdeu a vida ontem à noite na MT-130, no quilômetro 65, tombou a carreta, isso vai ser investigado. Mas a gente lamenta aqui a morte do Daniel Rodrigues, de 37 anos. Edivaldo, eu volto contigo. Ok, obrigado aí ao Tenente Sandro, pelos destilarismos e pela aula.